A pita ao árbitro começa o jogo, Edilson já conversando aqui fora do campo com o Bandeira 1, tentando ganhar a simpatia do Bandeira 1 aqui. O Bandeira 1, tentando ganhar a simpatia do Bandeira 1, tentando ganhar a simpatia do Bandeira 1, tentando ganhar a simpatia do Bandeira 1 aqui. Edilson orientando seu time a não fazer brincadeira, a não ficar brincando na zaga. Edilson orientando seu time a não fazer brincadeira, a não ficar brincadeira. Escanteio branco. Vai o número 5 do time branco para bater o escanteio, Samuel. Corta a zaga do time preto. Amaral está dentro de campo treinando. Pode ir isso, Basílio? Dentro do campo, treinador? Pode não, Amaral. Tomando uma dura do Basílio aí, o Amaral. Jogada perigosa do time branco no ataque. Sobrou, bateu, é gol! Gol do time branco, Felipe Garcia faz o primeiro gol aos 4 do primeiro tempo. Gol do time branco, Felipe! Gol do time branco, Felipe! Gol do time branco, Felipe! Vem bem a cobertura Da zaga do time preto Insistiu ali o ponta direita O sete do time branco Jogada de beira de campo Tentou o cruzamento, deu barreira É o Rafael que estava com a bola ali Aí o juizão em cima Margando falta No campo de defesa do time preto Goleirão do time preto É o camisa 1, Neandro É o camisa 1, Neandro O ataque é bom Time de branco, o Henrique com a bola Deu uma pisadinha nela, mas ainda recupera Aí o Samuel fazendo a jogada pela direita Boa arrancada Bandeira levantou Impedido E aí E aí E aí E aí E aí Seguiu vantagem Seguiu vantagem Chute de longe Encaixa bem o goleiro Everton Opa Opa Apita o árbitro Já estava anotando ali o impedimento E aí E aí E aí E aí Olha o gol Gol Segundo gol do time de branco Olha aí Branco 2 Preto 0 É o camisa 8 É o Camisa 8 Olha aí O Jajá Não, Jajá não É o Felipe Garcia Perdão Jajá é o camisa 8 do time preto Felipe Garcia Camisa 8 anotou 2 a 0 Para o time de branco É o camisa 8 do time preto Faz um bom ataque do time de branco Bate e rebate na área Boa medida de bola Atenção Vai sair outro gol Defendeu o goleiro Deu rebate Bateu É gol Gol Do time branco 15 por 15 Atenção 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 É gol É gol É gol Atenção É gol O time branco quer mais Afasta a zaga O time de branco tentando Aí o goleiro foi bem O Neandro deitou O juiz observou Falta já batida pro time preto Vai perdendo o jogo por 3 a 0 Olha o ataque é perigoso Camisa 11, o Natan com ela Tenta a jogada pelo meio Corta a zaga, sai o goleiro da bica É o goleiro Everton Do time branco Posição legal, o ataque é bom É o contra-ataque do time branco Vai em busca do quarto gol Bateu, defendeu o goleiro Sai a zaga O chute saiu fraco Tentou com a perna esquerda Tinha a opção do companheiro Que entrava pelo meio Tiro de meta O chute saiu fraco 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 Atenção Dirceu, massagista Estão precisando Dos seus serviços ali do outro lado Que é laguinho, spray milagroso do Dirceu Massagista fazendo um trampo com a gente aqui hoje Atenção Dirceu, massagista Estamos por conta da arbitragem Passamos dos 15 Time de branco vem pra frente Estamos por conta do árbitro Qualquer momento pode encerrar o primeiro tempo, Juizão Lembrando que são dois tempos de 15 Escanteio pro time branco Estamos por conta do árbitro Já estouramos 15 minutos do primeiro tempo Termina o primeiro tempo Joga aí por nós 2019 Por enquanto o time branco Vai batendo o time preto 3 a 0 Agora o pessoal daquela hidratada Toma o Gatorade Aí toma uma água Daqui a pouquinho, em 5 minutos, volta Apita Diego Henrique Que bola rolando 3 a 0 pro time branco Em cima do time preto O jogador Jajá que saiu machucado Tá sendo atendido Pela equipe médica ali Que tem a ambulância Recebendo todo atendimento O que é a ambulância Boa bola. Exagerou na força. Amaral bravo com a postura tática do seu time. Amaral que é um treinador muito exigente, ele exige pelo menos 75% de posse de bola. Amaral bravo com a postura tática do seu time. Amaral bravo com o time branco. Procurando o quarto gol. Direto, defendeu o goleiro. Neandro faz boa defesa. Está com pressa, já manda para o ataque. Perde e ganha no meio campo. Falta a pinta juiz. Música O ataque é bom Afasta o time preto Arrancada é boa Quem sabe agora dá para o time preto Música Vem o time branco descendo Vigulo Vigulo Tira em cima das linhas Olha que defesa do goleiro Boa defesa do Neandro Arley Levantou pelo meio Time preto Buscando o gol de honra Olha o carrinho Sai jogando pela lateral esquerda O time de branco Arley Time branco parte para cima O último passe saiu errado Por cima do gol Era o Vigulo que tentava por ali Arremessou de pé direito Por cima do gol Arremessou de pé 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 Tem torre, esconde longe Tiro de meta Esse era o Felipe Olha, pegou Um chute que parecia despretensioso Mas foi bem o goleiro Esse é o Neandro Olha, arrancada boa Lateral bola, time preto Falta em cima do Anderson O juiz mandou seguir Viu vantagem Buscou o ângulo esquerdo Pega o goleiro Esse é o goleiro Everton A bola escapou, mas ele conseguiu recuperar Era o Luciano que estava com ela Retalva o time preto Vamos ver se agora vai Gustavo com ela Lançou na área Defendou a gol 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 É gol do time preto No placar está lá Time branco 3 Preto 1 Estamos com 11 Do segundo tempo Tem mais 4 minutos de jogo Gol 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 O que é isso? Opa! Juizão viu falta. É bem próxima a grande área. Falta. O que aconteceu em cima do Camisa 9, em cima do Fabinho. Vamos ver quem vai bater. O próprio Fabinho pega a bola. Ali é bom para quem bate com a perna direita. O Edilson também não se aguenta. Está bravo com o time dele e foi para dentro de campo. Sai daí, Amaral. Juizão não toma a providência e os dois técnicos estão dentro do campo. Amaral orientando. Como é que o Fabinho tem que bater na bola? Bateu, defendeu o goleiro. Neandro pegou bem. Falta. Só que ele deu falta de ataque. Isso. A jogada é boa do time branco. Passa pela lateral da trave direita. Tira o de meta. Esse era o Juninho que estava na bola. Juninho não. Rafael do time branco. Camisa 7. Olha o Gustavo com ela. O Bandeira depois foi legal. Pode sair o gol do time preto. Bateu com a esquerda. Na trave. Na trave. Era o chute do Natan. Bateu de perna esquerda. Chute bonito. A bola já entrando. Bateu no travessão. Segue 3 a 1 para o time branco. Jogo bom. Jogo bom. Olha o Edilson se metendo aqui. O Edilson querendo jogar. Não está se aguentando de ficar de treinador. Que jogada bonita. Olha o time do branco no ataque. Vai sobrar a linha da direita. Olha. Defendeu o goleiro. Deu rebote. De novo o goleirão. Escanteio. 14 e 30. Faltando só 30 segundos para acabar o jogo. O time de branco está ganhando e mantém a bola no campo de ataque. Olha o bate e rebate na área. Bateu. Bate na zaga. Espirrou a bola. Deu rebote. Ainda no time branco. Quem sabe o quarto gol agora. Bateu. Gol. 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 É mais um do time branco. Camisa meia dúzia. Estamos por conta do árbitro que apita. Final de jogo. Termina o sétimo jogo. Desse Jogai por Nós 2019. . Mandando ensinar o sétimo jogo. Parabéns. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.